É com alegria que anunciamos o Winter Update 2023 em nosso servidor. Novos itens e montarias. Ateliê de joias, quests, bosses, áreas de caça, nova forja e novo gerenciamento de containers. Ferombrinha Oti. Você conhece, você confia. Eu acho que é a minha opinião ou não? Ah. Eu acho que dá pra pegar, né? Bom, mano, mas 10 cara e TC, o ringue e a Rode já tava bom, tá bom? É. Pior que estaria mesmo. Pior que estaria mesmo. Mano, tá bom, velho. Você é louco. Os caras querem muito, mano. Mano, se eles aceitarem o Falcon Boy, eu dou 10 cara e TC, o ringue e a Rode e o Falcon Boy. O ringue e o Rode e o 10 cara. É, 10 cara. Não, mas não fala nada. Não, não. Estou ligado. Vai ser a minha cartada final. É que esse bowl aí, vende muito rápido por dois carros do corte. Hã? Vai, Loi. Qualquer coisa a noite me chama aí. Ah, ele tava aí. Ah, vai tomar no c**o. Tomar no c**o. O que vocês tão pensando, então? 50 cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mote c**o no estilo IAC? O Akelyorte roda na versão 13.21 com um rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Olha o Zonato, olha o Zonato. Olha o Zonato morrendo ao vivo, viada. Olha o Zonato morrendo ao vivo. Fica vendo, fica vendo. Fica vendo. Bateu o Food. Solado by me. Iiiiii, Solado, seu horroroso! Seu horroroso! Seu ruim! Ruui! Seu bicho é o mesmo, hein, doido? O que você tá? Aqui em umas redes eu dei um grancinho em você A hora que você vermelhou quase o preto Deixa o Hatchai, mano Deixa o Hatchai Deixa o menino Hatchai Deixa ele de boa Deixa o menino Hatchai Tranquilo ali Numa mil Mas o demon esqueleto lá Falou Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus Mataram o cara, mano Foi, foi, foi Caralho, ia passar ali, velho Deixa eu passar Ai Meu Deus Puxa da puta, velho Os bichos ali Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti